Aí pessoal, depois de algumas semanas aí temos de volta nos plantios, né, de sexta-feira Quem tá no Rio Grande sabe que essa semana aí foi, essa semana aí deu os livros, deu chuva e chuva Acho que ficou uma semana chovendo, os rios, velho, bufando de fora, gurizada Daí ó, nosso esquema era o seguinte, pegar o rometo ali, né Daí o Valter trouxe a careta, né, de nós pegar com o Valmeto e trazer a plantadeira ali, né De lá que não estava, que subiu com o Valter, né, porque o Valmeto não sabe nem com a careta na subida e nem com a plantadeira, né Daí a careta foi o meu irmão que trouxe com o Valter, né, e a plantadeira tinha deixado ali em cima, já desengatada, né Era só ela engatar aquele lá e trazer a plantadeira com aqueira, né, só que não deu certo ali no comando, né Daí enfim, daí eu vim com ele até aqui, né, vazio sem nada, daí meu irmão foi pegar a plantadeira aí agora tão linda, né Ficou meio enrolado isso aí, mas tá bom, se vocês entenderam tá ótimo Beleza, gurizada? E vamos seguir o plantio aí Desculpa que não tinha vídeo no canal aí, porque eu ia gravar o que se não parava de chover, né Daí também de volta, sexta-feira de tarde E é isso aí, sextou, né, gurizada? Vamos dar, né Aí, pessoal, depois de algumas semanas aí temos de volta nos plantios, né De sexta-feira Quem tá no Rio Grande sabe que essa semana aí foi, essa semana aí, Deus o livre, deu chuva e chuva Acho que ficou uma semana chovendo Os rios, velho, bufando de fora, gurizada Daí, ó, nosso esquema era o seguinte, pegar o Valmet ali, né Daí o Valter trouxe a careta, né De nós pegar com o Valmet e trazer a A plantadeira ali, né De lá que não estava, que subiu com o Valter, né Porque o Valmet não sabe nem com a careta na subida e nem com a plantadeira, né Daí a careta foi meu irmão que trouxe com o Valter, né Daí a plantadeira tinha deixado ali em cima, já desengatada, né Era só ela engatar aquele lá e trazer a plantadeira com a queira, né Só que não deu certo ali no comando, né Daí, enfim Daí eu vim com ele até aqui, né Vazio sem nada, daí Meu irmão foi pegar a plantadeira aí agora tão linda, né Ficou meio enrolado isso aí, mas tá bom Se vocês entenderam, tá ótimo Beleza, gurizada? E vamos seguir o plantio aí Desculpa que não tinha vídeo no canal aí, porque eu ia gravar o que se não parava de chover, né Daí tamo aí de volta Sexta-feira de tarde E é isso aí, sextão, né, gurizada Vamos dar, né Tô abastecendo a plantadeira agora O adubo Meu irmão tá mudando na regulagem da semente Vai botar 17 gramas por metro Que Deus do Pai que é uma semente caseira, né É mais difícil de nascer Olha, ó Tamo aí, vamos dar Se não vem chuva, tá ótimo Vai quanto? 5 em cada? 5 bolsas? Em cada um vai Vai mais de 5, né 8 bolsas? Cada caixa 9? 9 bolsas em cada caixa E vai botar quanto aí? 5 a dentro Não, mas vai encher cheio ou vai deixar assim? Não, fica bom O Nelly é plantando Canta que variedade que é Canta que variedade que é Compacta Compacta Não precisa gritar Compacta É boa? E aí Então tá especial E aquele eucalipto? Será que tá ali? Ah, tá cortando lá Caiu o eucalipto na roça Só que teu vizinho Daí tá lá lidando Cortando Lá, ó Essa chuva Araram esses ventos, né Onde o Rio chegou lá, ó Agora já tá mais baixo Mas foi chuva, hein Tá louco Foi chuva É o Zoli E dá-lhe plantio, né Quando vê chove Tá louco Não sei se não Quando vê chove de novo, tchau Essa aí situação do Rio Grande, né Uns lugares tá seco Outros chovem demais Que nem aqui nesse Nesse tempo, né Nesse período de tempo, né Vai saber mais pra frente, né Que Esse tempo atrás ali Seca e seca, né Fazer o que, né Agurizar Deixar nas mãos de Deus, né A gente não pode decidir nada Daqui tem umas Cabeças de pedra, né Ele tem que ir bem na manha Quebra pezinho Tá louco, né Ele tem que ir debaixo Botar de novo Tomei com a mareitinha, já Olha, ó Tem bastante Cabeça de pedra aí, ó Aqui, lá, lá E vai em dancinha Daqui, ó Também, ó Aqui tem pedra Empurada pra tudo Que é lado, lá, ó Miúda das pedras E pense numa pedra dura Ó Pensei na pedra dura Isso aí Pelo zolivo Pelo barulhinho, ó Quebra a mareita E quando vê quase não quebra pedra Pedra dura Que o demônio Olha, ó Agora, quatro horas Se o tempo deixar Talvez nós Nós plantemos de noite Aí, né Mas não sei Mas não sei, não Vamos ver, né Trazer uma água Pro pai, né Que o homem Ele é fera Os goreio também Já tomei um pouquinho Olha aí Nutrador Toze um tererêzinho Junto O brete Quer dizer O luxo O luxo, né Mas correu Porque vai ficar bom Daí, né Na gabininha Ali, ó Dele, pá Vamos filmar o bicho Em ação Ficar quieto Mostrar o baurinho Ó As pedras Não Esses mosquitos Não deixam o cara gravar Pelo amor de Deus Vamos que ter Morachudo, velho É virado Morachudo Pelo amor Você não tem ideia Você não tem ideia Aguinha Até então Tá tudo nos conforme Ó Ó A pedra Ó A pedra Viu da cabeça A pedra Ali Já quebrou Era uma vez Tem que trocar já O pezinho Ali, ó Minha Nossa Uma tuba aí A tuba aí É mesmo Do De sempre Dois 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 Mas Olha Esse Tempo aí Tá Meio Meio E ali Já é banhado Por natureza Capaz Que entrou Ó Planteamos até ali Mais ou menos Cheio de água Lá Ainda Do outro lado A mesma coisa Banhado Lá Ali Já deu quase Não sei se vai dar para plantar nos banhados esse ano aí, vamos ver, talvez dê né? Vamos aí Ali tem umas cabeças de pedra Nossa pedra é assim, lá tem outra Um pouquinho ali Vamos ver se vai passar Joga um pouco para lá Aí ó Um pouquinho aí ficou Ali pedra também, vai Uma virada de água ali, olha o pedacinho aí gurizada É bem plano né? É bem planinho Não tem nada de pedra Asa Esse aqui é dos bão Esse aqui é mais plano que E não sei o que E pedra também, aqui não existe pedra E até que galopeia Galopeia Aqui é bem pareio Muito bom de plantar Vai nessa Vai nessa Olha, 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 olha Ui, 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 ui Vai que charinha Cerou o volante E tá terminando o adubo e a semente aí gurizada Agora vamos abastecer, acho Umas duas, três cruzadas Vai abastecer, ó De novo Nas ladeirinhas aí, né Acho que não vem chuva Ou estou enganado Acelera aí Uhuuu Sexta-feira Tem que ficar bem louco, ó Olha o adubo aí, ó Não sei se dá, irmão Acho que dá, acho que dá Essa emente já abastece o mundo Olha que cachorro Novamente, ó Véio de guerra E agora vamos se atracar, abastecer de novo a bicha velha Plantadeirinha aí Música Olha aí gurizada, cinco minutos pra botar adubo É ligeiro ou não? Hein, pai? É ligeiro E com um bag, será que gasta quanto de tempo? Não, não Engostamos aqui perto da careta Daí eu levo lá na tampa daquela lá Depois aqui já fica mais perto Fazer o mais difícil primeiro Né? E agora eu vou meter a semente Mudamos a careta e o trator de lugar Abastecemos, né? E viu gurizada Vocês que lidam aí com Com um bag, né? De adubo Comenta aí quantos minutos vocês demoram pra abastecer o adubo Mais ou menos no porte dessa semeadeira aí Nessa plantadeira aí, nossa aí de sete linhas Vai nove bolsas em cada Em cada Caixa de semente, né? Daí é só fazer o cálculo que já sabe quantos quilos vai, né? Dei nove vezes cinquenta Que é o saco de cinquenta quilos, né? Já vai descobrir daí E ali tá o botrão Ihhh Ó as pedras, Chó Ó as pedras Ainda bem que não quebrou Uma pedra ali Uma pedra ali, outra lá Vai indo assim Aí gurizada Oito horas Oito horas Tamo voltando da roça aí Dali Vamos continuar amanhã, né? Tô voltando com o baumete vazio, né? Deixei uma... Muita vida na roça E daí a careta tá me trazendo Vai ficar uma chuquinha Daí a careta com um adubo e semente, né? Não dá pra moiar Tô vindo lá com o balto Tanto que eu vou aumentar aqui bem na manha Né gurizada? Eu vou tentar Editar esse vídeo hoje de noite pra vocês Pra postar amanhã no sábado, né? Vamos ver se eu vou conseguir, né gurizada? Mais uma vez eu peço desculpa Que não teve vídeo aí Porque só chovia, só chovia, né? Daí não tinha o que fazer, o que gravar, né? E também os gurivão na aula, né? Daí... Não tinha o que fazer pra vocês, tá gurizada? Daí me desculpe por causa disso, né? Daí agora eu vou tentar daqui uns... Daqui a alguma semana termina aí as aulas, né? Daí vou tentar aí trazer dois vídeos por semana, enfim Comprei uma moto velha, fazer um projetinho nela Talvez eu grava alguma coisa, né? E é isso aí, né gurizada?